É, Senhor, amém? Esse amém eu confesso. Eu creio que foi pra mim, mas não é pra mim não. É pra Jeová. Amém? Todos estão felizes porque vieram participar de uma vigília abençoada. Diga comigo assim, eu, glória a Deus! Aleluia! Pode soltar em nome de Jesus, entendeu? Glória a Deus. Sim, que a gente vai cantar um reino bem antigo, mas nunca perde a, vamos dizer assim, a essência, né? É Deus vivo. Eu creio que muitos conhecem aqui. Pode soltar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Esse Deus que tá aqui é o Deus vivo. Você crê nisso? Glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Há um mistério nesta igreja Há um silêncio de oração Há um milagre acontecendo No meio da congregação Eu sinto o anjo passeando Glória a Deus. Glória a Deus. Com sua espada de poder É o mensageiro do Senhor Que vem pra nos proteger Glória a Deus. Glória a Deus. Sente seu amor presente Hoje está aqui Deus vivo Oh Deus vivo Toma tudo O povo e ameaçou Quem confia em ti Quem confia em Deus aí Toma em vossa vitória Deu glória Deu glória a Deus amante Glória a Deus. Aleluia, Jesus. É assim que Deus olha Eita, glória a Deus Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia Há uma alegria em nossas vidas Há um temor no coração As nossas causas são unidas E Deus te sinta cada irmão Pois nossos olhos descem animais Porque sentimos sofrerá O nosso Deus está aqui Seu Deus o nome é Jeová Deus vivo Oh Deus vivo Quem é salvo sente o seu amor presente Pois estás aqui Faz só Deus vivo Deus vivo Oh Deus vivo Torna tudo O nome é mesmo Sou amor Quem confia em ti Deixa comigo Deus vivo Oh Deus vivo Torna tudo O nome é mesmo Que confia em ti Deus vivo Oh meu Deus vivo Torna tudo Torna tudo O nome é mesmo E eu confia em ti Glória a Deus Glória a Deus Aleluia É assim mesmo As coisas de Deus Sempre se renovam né Porque a palavra de Deus tem poder Eu cresci ouvindo este hino Eu cresci ouvindo este hino A verdade eu cresci muito Mas cresci na palavra de Deus Amém Para quem me conhece Sou cantor Sertanejo Adriano Lima A gente teve que mudar um pouquinho de nome Porque Complicações né Da vida Meu nome na verdade é Jardarias Lima Mas Deus mandou eu colocar Adriano Lima Para ficar mais fácil Para os irmãos me chamarem Amém Glória a Deus Que Deus abençoe nesta noite Tome palestra vitória E eu agradeço a minha Grande oportunidade Em nome de Jesus Amém Jesus Amém Que o Senhor Jesus Abençoe a todos Tchau Tchau Suzana Amaral Glória a Deus Amém Jesus Glória a Deus Seja glorificado Como já está sendo Porque eu sou o comecinho Sou o comecinho Que a gente vai agamar Poder Glória Cada vez mais Aqui nesta noite Tome palestra vitória Em nome de Jesus Cristo É isso aí Deus abençoe Glória a Deus Eita glória Glória a Deus Amém Amém Agora chegou o momento Da preleitura Mas Só vem aqui Vem a cama irmão Amém Amém Amém